Ok, ok, temos que admitir, né? Errei, fui moleque. Errar é humano, persistir é burrice, já dizia o grande sábio não sei quem. É o seguinte, no vídeo de hoje eu quero começar me redimindo porque eu postei antes da DLC Valhalla de God of War Ragnarok ser lançada, que era um desperdício. Até porque as informações que a gente tinha sobre essa DLC não implicavam muito no que ela foi entregue. Ok, não tô tentando justificar 1 com 2 e 2 com 1 aqui, eu só tô passando o meu ponto de vista de que sim, reconheço que eu fui muito infeliz em ter chamado essa DLC de desperdício, pois essa DLC é uma das melhores coisas que eu já joguei. Então, peço desculpas publicamente, a gente tem que ser homem pra admitir quando a gente erra, né meus amigos? E o ponto é justamente esse, essa daqui é uma análise totalmente improvisada, tá certo? A gente vai trocar uma ideia sobre o que eu achei da DLC e é nóis. E eu já quero começar falando sobre o sistema Hug Light. Eu não sou muito adepto ao sistema Hug Light, eu prefiro o jogo Souls-like, que é totalmente diferente de Hug Light, pois o Hug Light você tá ali se acabando, se acabando, se acabando e você morre e volta desde o início. Mas, eles equilibraram extremamente bem esse sistema de punição, entre aspas, do modo Hug Light na DLC Valhalla. Quem assistiu a minha live que a gente jogou do começo ao fim a DLC no lançamento, viu que a gente só morreu uma vezinha só, durante toda a DLC. Uma vezinha só. Pois eles equilibraram muito bem o sistema de combate, o sistema Hug Light em si, nessa DLC. Mas, as coisas boas não param por aí, meus consagrations. Cá estava eu, sem muitas expectativas e esperanças nessa DLC. Ok, eles já tinham mostrado algo sobre a Grécia, sobre o passado do Cleitão, mas não entendo errado, não tem nenhum viúvo de Grécia aqui não. Mas, nós temos que concordar que é muito bom, é muito bom ver coisas da Grécia novamente na pele ali, na vida do Cleitão. Isso é bom demais. E isso foi uma das boas surpresas, mano. A gente teve lá a primeira aparição do trono, tá ligado? O trono do Cleitão de Deus da Guerra. A gente via de longe o Monte Olympus, sabe? De longeão, com os três juízes do submundo. Aí, do nada, o Hélio aparece. Do nada, a Blade of Olympus tá na tua mão. Ah, mano. E aí, você pega e vai pra Cidadela do Olimpo, fazer realmente o desafio Hug Light da história. Pra, no final, você ter aquele monólogo maravilhoso do Kratos com ele mesmo. Ah, isso é muito bom. Eu tava até conversando com o Ricardo Juarez, o dublador do Kratos, eu sei que vocês conhecem, né? E ele falou pra mim o seguinte, que por ele ter uma ligação muito forte com o personagem em si, aquela parte do monólogo final não é algo que ele adaptou àquela emoção. Não, aquela emoção é dele mesmo. Pra vocês terem noção do quanto foi verdadeira aquela parte do lado emocional falando, do Kratos falando com ele mesmo. O Ricardo Juarez, ele nem precisou atuar, ele não precisou adaptar. Não, aquilo é a emoção do próprio dublador. Vocês têm noção disso? Isso é muito bom, é um profissionalismo excelente. E essa TLC, ela me surpreendeu em todos os sentidos. Eu achei desde o gráfico, eu acho que eles aprimoraram até um pouco mais os gráficos em relação ao jogo base. Se vocês verem os combos com as Blades of Chaos, eles estão mais vivos, mais saturados, lembram muito mais o fogo mesmo, propriamente dito. Eu percebi um pouquinho dessa mudança, creio que eles deram uma aprimorada nos gráficos. As trilhas sonoras, remix das trilhas sonoras gregas. Eles colocaram poucas trilhas? Colocaram. Mas mesmo assim, pega no bichinho da nostalgia, vocês estão ligados. E olha, temos que concordar, que trabalho excelente. A história em si, os caras conseguiu colocar uma história muito boa de progressão e redenção do Cleitão num Hug Light. Coisa que o próprio jogo Ragnarok não fez 100%. Não me entenda mal. Eu gosto do Ragnarok. Tem minha análise completa aqui no canal, que eu já postei há muito tempo pra vocês assistirem. Lá eu falo tudo o que eu achei do jogo. Mas a DLC foi um show à parte. E na minha opinião, na minha, na minha, não é sua verdade absoluta. Essa é a minha opinião. Na minha opinião, essa DLC, ela entregou o que o próprio jogo não entregou. A redenção real do Kratos, as referências e nostalgias que os fãs queriam, e a jogabilidade que já é maravilhosa e eles aprimoraram ainda mais nessa DLC. Então é isso, não esquece de assistir os outros vídeos aqui do canal que eu já postei sobre a DLC e vou postar muito mais. Se inscreve e ative o sininho pra acompanhar as lives aqui também, hein? Tamo junto é nóis, valeu! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti